Pai João, Pai João, Pai João, Pai João, Pizada do Manoel Aidalas do Paredão, Paredão do Dona Vi, Aipepa do Paredão, Achei E tem carinha de inocente, mas não é, faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é, coincidentemente eu vi pra ver qual é Olhei pra ela, deu match, ela jogou, foi pro chefe, doida pra se envolver Ela falou que tá match, me pediu chiclete, eu pensando em fuder Ela acabou por um barão, eu aqui sem mais de noite Ela acabou por um barão, eu aqui sem mais de noite Ela acabou por um barão, eu aqui sem mais de noite Paredão! E tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é E decentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela e deu match Ela jogou, foi pro chefe Em bode é pra se envolver Ela falou que tá o mech Me pediu chiclete Só pensando em fuder Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Eu aqui sem imaginando Ela com a boca no meu bolo Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Eu aqui sem imaginando Ela com a boca no meu bolo Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Eu aqui sem imaginando Ela com a boca no meu bolo Ela com a boca no babão Ela com a boca no babão Eu aqui sem imaginando Ela com a boca no meu bolo Chama! Aê, ô! Som do paredão, vamo junto, hein? Paredinha dos moleque Aê, de segurança Bota pra boca nos paredões, hein? Alô, Euclides Vamo junto, vamo junto Moe, vim pro paredão Chama! Mais um, ei! Alô, Lucas! E Zé, o Cariri tá com nós Tá com nós Chama na pressa Isso é pisada de moleque, hein? Hits do Cariri, tamo junto, hein? Com a Ramon do corte, hein? Alô, Dadinha, alô, Nete Vai da curtição, tamo junto, hein? E assim, ó Picurinho Quer saber se o papai tem uma seita? Você tem chance Que eu tenho interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de coxa Pra eu avaliar Quer saber se o papai tem uma seita? Ou se tem chance Porque eu tenho muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de coxa Pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando? Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando? Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Do quê? O quê? E depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Alô Vanusa, alô Vaneide, tamo no parque, tamo junto, hein? Talvez aí não, que chão vai dar pra ser? É pra brancar nos flores do G, meu parceiro Varguinho, parceiro Liedson, tamo junto, hein? Paredão, dois irmãos, alô Suga, alô Bola, alô Jânio do Freire, é senhor? Que curio! Quer saber se o papai tem uma seca Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se o papai tem uma seca Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá no pé Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende E aí? Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende Vai pro Wesley CD Daquele jeito, vem que vem Fica e prenda e prenda Eu usei nada e estourou É pra tocar nos pareróis Se sim, o joio é o nome, é Vem que vem Respeita minha pisada Alô Douglas, pizzaria de Nápoles, estamos juntos Alô Miami do Paredão Paredão do Danadinho, bota pra é só meu filho Sou do Garbo, mando bem Vai pra Dbinha, J.R. tá com nós Alô Euclides, bota pra bater nos paredões meu filho E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da classe Sequência de botadão na rabada Essa malvada Sequência de botadão na rabada Essa malvada Sequência de botadão na rabada Essa malvada Sequência de botadão Vem que vem que vem Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Vai ser papá, papá Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, 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 papá Nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Papá, papá, papá Nessa malvada A IGP, distribuidor de skate, tamo junto E bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta do quê? Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão Vem que vem, vem que vem Ela só quer sacadão, sem badinho e rebolado Alô, teu do iPhone? Caridão com o Roseto, tamo junto, hein? Bora, 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 bora E assim, ó Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, 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 papá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Papá, 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 papá nessa malvada Chama, 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 chama LHKM em portadas